Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para falar da Citroën C4 Cactus Hip Cult que é uma série limitada de 150 unidades que vai sair por 112.990 reais então a gente vai trazer detalhes sobre essa versão que vai ser bastante exclusiva, só 150 unidades para o Brasil e antes de falar sobre esse carro eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de bater 12 mil inscritos até o final deste mês então vamos falar desse carro sem mais delongas, lembrando que eu estou pegando a notícia da moto1.com link na descrição desse vídeo e outra galera, eu fiz um vídeo falando do 308, outro carro francês caso vocês tenham interesse, ou você vai no canal ou fica aguardando até o final do vídeo que vai aparecer para vocês, vamos lá motor é um 1.6 aspirado com câmbio automático de 6 marchas mesmo produzido no Brasil, o Citroën C4 Cactus Hip Cult desembarcou em janeiro da Argentina isso agora começa a ser vendido por aqui então ele é fabricado aqui no Brasil mas essa versão veio da Argentina, algo aí bem peculiar, vamos dizer assim a adição limitada de 150 unidades é produzida sobre a versão Fuel Pack a topo de linha, com o motor 1.6 aspirado e o câmbio automático de 6 marchas e se diferencia aí por detalhes assinados pela grife esportiva o Citroën C4 Cactus Hip Cult terá apenas 150 unidades a 112.990 reais como é baseado na versão Fuel Pack tem o motor 1.6 aspirado de 118 cavalos e o câmbio automático de 6 marchas visualmente se destaca pela combinação da carroceria branca e o teto azul, que é o azul esmeralda tom que segue em partes como frisos e os acabamentos dos faróis de neblina as rodas são de aro 17 e recebem uma pintura preta e há o nome da versão em alguns pontos como porta-malas, temos tampa traseira e por dentro temos os tapetes bordados de branco couro, completam pacote então até mesmo o interno é mudado na lista de equipamentos temos ar-condicionado automático controle de tração e estabilidade como assistente de partidas em rampa 4 airbags, abertura de porta-malas e partida por botão com chave presencial piloto automático, acendimento automático dos faróis sistema multimídia com tela de 7 polegadas com espelhamento para smartphone via Apple CarPlay e Android Auto entre outras coisas na multimídia é uma bem completa então você não vai sentir falta de alguma coisa o preço é R$ 5.500,00 mais caro do que o C4 Cactus Feel Pack 1.6 automático de 6 marchas que é a versão que ele é baseada e a exclusividade fica pela combinação de cores da carroceria e na pintura das rodas de aro 17 fica aí um pouquinho bem mais salgado esse valor é R$ 123.000,00 praticamente o C4 Cactus já troca o motor 1.6 aspirado pelo 1.6 turbo THP de até 173 cavalos na versão Shinipack além de adicionar alguns equipamentos então acima dele tem o motor 1.6 também só porque turbo e aumenta bastante a potência e seria bacana né se viesse nessa versão limitada viesse com o motor 1.6 turbo mas enfim deixa aí nos comentários o que vocês acharam do carro é um carro bem bonito ok não sei se vale pagar R$ 5.500,00 a mais para ter um carro que só tem alguma coisa visual de diferente tá eu realmente não me apegaria a esses detalhezinhos beija né mas se os R$ 5.500,00 para você não for fazer tanta diferença vai que você vai ter um carro bem exclusivo também tem isso né você paga para ter um carro bem exclusivo ok muito obrigado galera por ter assistido até aqui deixa aquele like se inscreva no canal valeu falou e até até mais fui